Pessoal, deve ser votada hoje a PEC 5 do 21, que é a PEC que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos entender o que isso significa para a liberdade, se isso é importante ou não é importante, o que estão prevendo mudar e, afinal, o que isso muda para nós libertários que é o importante. Essa notícia foi sugerida por Escaloa Loba, Vitor Matos, agente regulador do Ancapistão, amigo de vocês, fiz uma questão de penal 2 graças ao Peter. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, dá pra ver claramente que essa MP é um embate entre a Câmara dos Deputados e o CNMP, o Ministério Público, né? É importante lembrar aqui no Brasil o que significa Ministério Público, né? É quase um quarto poder no Brasil, na verdade, é um órgão totalmente independente, tanto do Judiciário, quanto do Legislativo, quanto do Executivo, e a responsabilidade do Ministério Público é justamente prover os procuradores, as pessoas que acusam pessoas de crimes penais, né? Do direito penal. Então, existe essa instituição que é independente, ela pode exercer esse direito de fazer acusações contra as pessoas e coisa e tal. A ideia da independência vai justamente da importância de poder ser acusado qualquer um, ou seja, o Ministério Público pode acusar o presidente, pode acusar deputado, pode acusar qualquer pessoa. E, em tese, se o processo judicial funciona, não tem problema se fizer uma acusação falsa, né? A pessoa vai sofrer o processo judicial e vai ser inocentada no final das contas. O grande problema dessa história, vocês sabem, é que, como eu disse, em tese, se você ser acusado de um crime que você não cometeu, não é um problema, porque você vai ser inocentado no final das contas, né? Mais ou menos. Porque, na verdade, mesmo que você seja inocentado no final das contas, você já teve uma punição. Você já teve o seu nome manchado, você já teve dor de cabeça de se defendê-la na justiça, você já teve que contratar advogado, já perdeu um monte de tempo, pode ser usado, isso pode ser usado durante a fase de inquérito pra fazer medidas cautelares com intuito punitivo. Então, embora, em tese, essa liberdade do Ministério Público de sair acusando qualquer um de qualquer coisa seja uma coisa positiva num primeiro momento, a verdade é que isso daí pode ser, sim, abusado e isso pode ser algo prejudicial, né? E, bom, o que que acontece? Se você pegar a Constituição originalmente, ela nem falava de Conselho Nacional do Ministério Público. Ela tinha simplesmente, descrevia os membros do Ministério Público, não sei o que lá, e aí, o 130 aqui, depois pulava pro 131, explicava o que que era o Ministério Público e coisa e tal. O que que entrou depois de um tempo? Eles perceberam que havia esse problema, que precisava de um órgão pra justamente fazer uma checagem do Ministério Público. você não pode acabar com a liberdade dos procuradores de fazerem acusações, né? Se você limita isso, você gera um problema, porque aí, ou seja, os procuradores não vão mais poder apontar governadores ou deputados com problemas, né? Então, eles criaram o quê? Pra evitar isso, mas ter algum controle, pra também não sair procurador acusando qualquer um de qualquer coisa por motivos políticos, que acaba acontecendo muitas vezes, eles criaram o Conselho Nacional do Ministério Público, né? Hoje é composto de 14 membros, o Procurador-Geral da República, o Aras, quatro membros que são indicados pelo Ministério Público da União, três membros indicados pelo Ministério Público dos Estados, dois juízes, um indicado pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo Supremo Tribunal de Justiça, dois advogados indicados pela OAB e dois cidadãos de notável saber jurídico, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. Hoje é essa a composição do CNMP. E aí o que faz esse conselho? Ele pode receber denúncias de má ação de determinados procuradores e pode, eles julgarem internamente, repara que a maior parte são mesmo membros do próprio Ministério Público e coisa e tal, juízes, tem lá dois caras da Câmara dos Deputados do Senado, mas são só duas pessoas, não teriam como, vamos supor que fosse uma situação de apenas um senador, um deputado querendo se vingar de um procurador que o acusou indevidamente, só dois membros ali que são indicados não faria muita diferença no final das contas. Então esse conselho pode se reunir e pode aplicar punições a procuradores que fizerem coisas erradas. Por exemplo, um caso é a punição do Deltan Dallagnol por falsificação de delação. Há indicação de que o Deltan falsificou, de fato, uma delação no âmbito da Lava Jato. Vocês sabem a minha opinião sobre a Lava Jato, eu acho que ela foi extremamente importante para conter a quadrilha do PT que estava se apossando do Estado brasileiro de forma completa, mas daí a dizer que os caras fizeram tudo 100% certinho e não teve nenhum erro, é um problema isso daí, vai em algum grau de problema nisso daí, até porque os caras se perderam no personagem nessa história, né? Enfim, parece que está rolando essa punição para ele lá e também tem a punição por um procurador que encomendou um cartaz de outdoor de Lava Jato. Repara, são os próprios procuradores, a maior parte do pessoal ali são procuradores mesmo que estão aplicando essa punição, né? Bom, enfim, isso é como está hoje o CNMP. E qual que é o problema dos deputados? Os deputados entendem que o CNMP não tem efetividade. Entendem os deputados que o CNMP não está punindo de forma adequada os procuradores que saem da linha e eles querem fazer algumas alterações. Repara qual que é a alteração aqui. PEC 25 de 2021. Eu procurei aqui o inteiro teor que está indo para a votação. Eu entendo que é esse daqui pela data, né? De 14 de 10 de 2021. Eu vou explicar para vocês porque eu não tenho certeza. Porque aqui, na reportagem da Oeste, eles falam que está a ampliação de 14 para 15 do número de integrantes do colegiado. Mas se você olhar aqui, olha só. Eu estou pegando a última data, o último inteiro teor que tem aqui, que é a última data. Então, é esse daqui que está indo para a aprovação, hein? Aqui está falando em 17 membros. Olha só. Vamos lá. Cadê? Está mais para baixo aqui. É porque eu não sei se vocês sabem como é que funciona essa elaboração de leis lá, né? Você tem a lei inicial, um monte de gente apresenta emenda, coisa e tal. Em determinado momento, algum deputado é eleito, é escolhido para fazer o relatório sobre aquele. O que é o relatório? Ele vai pegar a lei inicial, vai pegar um monte de emenda e vai sugerir um relatório final daquele negócio. Então, ele começa aqui explicando, está vendo? Ele começa... Esse aqui é o parecer da PEC. Então, ele começa explicando porque ele tomou as decisões, o que ele aceitou, o que ele não aceitou e coisa e tal. E no final, ele coloca como é que ficaria... Aqui, está aqui. Como é que ficaria a proposta de emenda à Constituição, né? Pode ter mais de uma, tá? Eles podem decidir no plenário e votar outra coisa. Então, olha só. A PEC diz assim, o artigo 130A passa a vigorar com a seguinte redação. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 17 membros nomeados pelo Presidente da República e tal. Então, ou seja, 17 membros que ele está falando aqui. Aqui no Oeste está falando de 15 membros. Pode ser que tenha algum outro arquivo aqui que tenha isso aqui. Eu não achei nenhum. Todos aqui falam. Alguns mantém com 14, outros vão para 17. Não vi nenhum com 15. Mas, enfim. Pode ter algum outro lugar aqui, alguma negociação nesse sentido. Como é que fica? Olha só. O início é igual. O Procurador-Geral da República, quatro membros do Ministério Público, três membros dos Estados, três membros dos Estados, dois juízes. O iniciozinho é igualzinho, né? Aqui ele muda um pouquinho, né? Aqui ele fala assim, dois juízes, um pelo Supremo Tribunal Federal, outro pelo Superior Tribunal de Justiça. Aqui ele bota em itens separados, mas não mudou nada. Aí começa. Dois cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibados, indicados respectivamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Até aqui também ainda está igual, porque aqui também há dois cidadãos indicados, um pela Câmara, outro pelo Senado Federal. E aqui vem, um membro dos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, dentre os que ocupam ou ocuparam o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Lembra, como é que é a estrutura do Ministério Público? Você tem procuradores, você tem o Procurador-Geral de Justiça, que é daquele Estado, e você tem o Procurador-Geral da União, que é o Augusto Aras, que é do país todo. Mas isso não tem hierarquia entre eles, porque em tese cada procurador é totalmente independente dos outros, mas tem uma certa... alguns direitos que os procuradores de mais alto nível têm sobre os demais, né? Enfim, não vale a pena entrar nisso daqui. Então, o que eles estão dizendo aqui é que vai ter um membro do Ministério Público mesmo, mas que já foi Procurador-Geral de Justiça, ou é, que será indicado alternadamente pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Então, embora seja um membro do Ministério Público, é alguém que a Câmara pegou e botou lá, escolheu, é esse cara aqui, ó, ou o Senado. Da mesma forma, um ministro ou juiz indicado pelo Supremo Tribunal Federal, eleito a cada bienio alternadamente pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Ou seja, um ministro ou juiz lá do STF que vai ser escolhido pela Câmara ou pelo Senado. Ou seja, os senadores vão se reunir e vão falar, a gente quer o Dias Toffoli, por exemplo, né? Então, enfim, ou seja, incluiu aqui mais um monte de gente. Ah, entendi, porque olha só, tem aqui, ó, primeiro tem os dois cidadãos, um pela Câmara, um pelo Senado, todo ano, e depois mais um cargo que é alternadamente pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, aumentaria pra três o pessoal indicado pela Câmara e pelo Senado. Mas, além disso, lembra, tem mais uma indicação que é do Ministério Público, mas indicado pela Câmara e pelo Senado. E outra indicação que é juiz do Supremo Tribunal Federal, mas é também escolhido pela Câmara e pelo Senado. Então, você pode incutir que essas cinco pessoas aqui são escolhidas, de fato, pela Câmara e pelo Senado. E a coisa muda de figura, porque, repara, que passa a ser a maior, digamos, bancada, o maior grupo de pessoas aqui, né? Mesmo o Ministério Público da União só escolhe quatro, agora o Senado e a Câmara vão escolher cinco no total pra ir lá pro CNMP, né? Mas não para aí, tá? Tem uma outra coisa importante aqui, que é o seguinte, existe o Corregedor Nacional e o Vice-Corregedor Nacional, ou seja, desse Conselho Nacional eles escolhem um cara pra ser o presidente do Conselho, vai ser o cara que vai mandar lá. E olha só, a função do Corregedor e Vice-Presidente será exercida pelo membro do Ministério Público indicado na forma do inciso 9 do caput do artigo 130. Ou seja, ele tá dizendo que vai ser esse cara escolhido pela Câmara dos Deputados. Ou seja, não vai ser mais o CNMP que vai escolher quem será o Corregedor, quem vai ser o líder do CNMP. Vai ser sempre este cara aqui que foi indicado pela Câmara. Ou seja, isso aqui significa realmente a Câmara dos Deputados ter muito mais peso dentro do CNMP, né? Aí fala mais um monte de coisa aqui, pode mudar atos administrativos, enfim, tem um monte de coisa aqui que é realmente problemático. Eles realmente diminuem muito a independência do Ministério Público aqui em relação ao Congresso e ao Senado. Então, vamos lá. Do ponto de vista libertário, o que é bom nisso daqui? É bom aprovar, é bom não aprovar? Sinceramente, eu acho que faz muito pouca diferença. Explicar pra vocês. Veja, eu sou tipicamente garantista. Ao contrário do que muita gente fala aí de... Eu detesto esse negócio de Estado com mais poder. Aquela menina provisória do Moro, que tinha um monte de aumento de poder do Estado. Eu acho isso terrível, meu amigo, porque isso, no final das contas, acaba batendo no indivíduo, acaba batendo em você. Veja, quando esse pessoal quer processar um deputado, um governador, eles enfrentam uma oposição política. Quando eles querem processar você, foda-se, você se ferra. Então, aquele negócio, o Ministério Público tem uma missão que é complicada. Se ele quiser foder a vida de um sujeito, ele fode a vida de um sujeito lindamente. Mesmo que o cara não tenha feito nada de errado. Esse troço não tem isso, não. Aí você pode falar assim, ah, mas isso daqui vai deixar o Ministério Público incapacitado de atuar contra o Senado. Ou contra a Câmara dos Deputados, contra políticos. E não é bem assim, não. Embora tenha realmente um conselho maior aqui, se você pegar a maioria dos membros, continua sendo o pessoal de carreira, indicado pelo STF, coisa e tal. Enfim, sinceramente, não vejo grandes diferenças. Claramente, é um aumento de poder da Câmara e do Senado no Ministério Público. Isso não tem o que negar. Aumenta muito o poder lá. E evidentemente que isso pode esperar mais punições para procuradores que abusarem ou que fizerem alguma coisa muito forte contra políticos. Mas é aquele negócio. Do ponto de vista meu, Estado atacando Estado, o Ministério Público atacando a Câmara dos Deputados, coisa e tal, é ótimo. A autofagia estatal é excelente. Eu quero mais que eles briguem mesmo. O importante é eles deixarem o indivíduo do lado de fora. Não ter aumento de poder desse pessoal contra indivíduos, contra pessoas. Isso é que é o importante. Como eles vão se organizar lá, eu não sei. Então, isso aqui eu acho que tem uma chance grande de passar. Tem muito deputado querendo passar isso daí. Eles temem muito essa atuação política do Ministério Público. E a gente tem visto isso mesmo. A gente tem visto o Ministério Público pedir coisas absurdas aí na época da pandemia. E não sei o que lá. Então, por um lado, é positivo. Mas, de novo, por outro lado, é muito negativo. Porque você certamente vai deixar muito senador e deputado aí passar em branco. Vai ter uma limitação muito grande para procuradores fazerem algo como foi a Lava Jato, por exemplo. Vai se tornar muito difícil daqui pra frente aprovando esse negócio aqui. Enfim. Vamos ver o que vai acontecer com esse troço. Sinceramente, pra mim, como libertário, eu acho que meio que é político brigando com político. Obrigado por sua audiência. O link está na descrição do vídeo.